Fala um negócio pra mim, você já pescou no Pantanal? Quem frequenta o Pantanal sabe que você pode encontrar algumas surpresas, né? Onça, jacaré... Agora falando em jacaré, amigo, olha esse vídeo que tá circulando na internet aí, viu? Seria um pescador no Pantanal, a vara puxou e quando veio, olha o que que saiu do rio. Olha o tamanho do jacaré. É, que surpresa, hein? Já pensou? Não dá pra saber exatamente em que lugar do Pantanal foi esse vídeo, mas tá circulando nas redes sociais e tá fazendo sucesso. Pescar no Pantanal, em Mato Grosso, é assim, ó. Você sabe que a gente tá na Piracema e quem tá fiscalizando não é só a SEMA e nem a Polícia Ambiental, não, hein? Tem jacaré de olho, então cuidado onde você vai jogar o anzol aí, viu? Vale pela curiosidade, porque assim é o Pantanal mato-grossense. Mais detalhes e curiosidades? Fique ligado com a gente aqui, leiaagora.com.br. Tchau. Tchau. Tchau.